Música Olá meu amigo pecuarista, eu estou hoje no ambiente novo para nós aqui do Pecuária Forte, mas você que é pecuarista, quem sabe já conhece esse local aqui, eu falo direto do estúdio da Leilo Sul, aqui em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, e quem está comigo é ninguém menos que o proprietário da Leilo Sul, o Marcos Soriano, tem parceria nova chegando, as logomarcas ali ao fundo já demonstram isso. Muito bem-vindo Marcos Soriano, é um prazer, uma honra falar com a referência quando o assunto é comércio de animais, e eu sei que é pecuarista também. Estamos iniciando essa nova parceria, Real H e Leilo Sul, tenho certeza que vai ser um grande sucesso para ambas as empresas, e nós estamos aqui para levar a informação, para ajudar a Real H a desenvolver os trabalhos dela, e também para a gente ser mais visto e mais conhecido no Brasil. Muito bem, olha só, nós estamos falando de duas empresas que tem história, Real H 36 anos de mercado, a Leilo Sul, desde 1993. 28 anos estaremos fazendo agora, dia 9 de novembro precisamente, 28 anos, e já consideramos 28 anos aí, porque na verdade começamos a construção em abril de 1993, e a nossa empresa é uma empresa familiar, que eu tinha uns sócios, e nós viemos, hoje eu sou o único proprietário, tinha uns primos, então nós estamos aí já há 28 anos aí na caminhada de leilões e negócios aqui em Bataguaçu e região. Tem muita história, hein Marcos? Nós estamos falando de 93, quer dizer, o plano real é de 94, você vendia gado já no dinheiro antigo, muita coisa mudou dentro dessa história, a rouba subiu, enfim. É, tem história, hein? Eu nunca me esqueço quando mudou o plano, rapaz, aquilo foi uma tragédia, mas graças a Deus sobrevivemos, e eu lembro muito bem que isso é um fato, nós por exemplo, fazendo uma menção, uma bezerra em 94, a mudança do plano naquela época, não dava para comprar uma garote, uma bezerra. E hoje evoluiu muito isso e muito, a gente sabe da valorização do arroba e dos animais, isso tudo vem ajudando. Aliás, o gado, eu acho que ele não chegou ainda no que ele merece, porque nós estamos falando de proteína animal, nós estamos falando de leite, de carne, enfim, mas de lá para cá, acho que valorizou, tecnificou, o pecuarista, acho que está aprendendo cada vez mais a produzir melhor. Como é que o senhor avalia esse desenvolvimento da pecuária? Olha, nós tivemos um desenvolvimento de 15 anos para cá, fantástico em todo o segmento. E um dos grandes carro-chefes que eu vejo nesse segmento é a mídia, entendeu? É a mídia, que nem hoje vocês levam para todo o Brasil, hoje, mas tem outros segmentos aí que tiveram o início nisso daí. Você levou essa informação ao produtor em qualquer lugar do Brasil. Hoje ele é informado, ele sabe quanto que custa o arroba, sabe como produzir. E quando vem aquela relação de empresas sérias que nem a Real H, que traz o produto para oferecer, ele tem uma maneira de ter essa informação, que antes era, ele ficava lá na propriedade dele, ele não sabia o que acontecia, ele ficava desinformado, perdia dinheiro, então houve essa evolução muito grande. E então a gente vê essa parte aí, dos grandes responsáveis, é a informação que levou isso a acontecer. Querendo ou não, o senhor faz parte disso também, né? É, fazemos, né? Então a gente procura também os negócios, como que esses negócios nossos virtuais, isso aí é uma ferramenta muito boa hoje. Aliás, esse é um assunto que eu quero trazer também. Nós estamos dentro do estúdio de vocês aqui, né? Uma estrutura, quer dizer, o senhor já tem o tater sal físico, que aliás está difícil, mas complicado de trabalhar ultimamente, né? Por essa questão da pandemia e tudo mais. Mas, o senhor se reinventou, a Leilão Sul se reinventou, estão aí firmes e fortes virtualmente. É, quando veio a pandemia, o último evento nosso foi realizado dia 4 de março do ano passado. De 2020. De 2020. Então, que foi o último evento que nós realizamos aqui. Veio a pandemia, parou tudo. Mas, nessa situação, nós já estávamos antes, né? Fazendo leilões virtuais, assim, montado não em estúdio, não com uma modernidade muito precária. E, quando veio a pandemia, tivemos que nos adequar, né? E, olha, eu falo a coisa. Foi uma adequação muito positiva, que eu acho ruim para muita gente, infelizmente. Nós sabemos disso. Mas, para o meu segmento, foi muito bom. Foi uma evolução muito grande. Agora, vamos falar de Real H. Vamos falar dessa parceria que está começando e está surgindo essa parceria. Mas, que, às vezes, quem está vendo fala, não, mas é simples. A empresa começa a patrocinar, eles se juntam ali e vamos juntos. Não é bem assim, porque essa história começa muito antes. O Marcos é um cliente Real H há quanto tempo, Marcos? Nós já estamos usando o produto Real H há quase 5 anos, né? 4 para 5 anos nós estamos usando o produto Real H, lá na fazenda, onde eu faço a produção de leite, nós temos uma boa produção, assim, para nível de Mato Grosso do Sul, em torno de 1.000 litros a 1.200 diários, né? Então, o gado girolando e onde exige certos cuidados, né? Então, nós usamos o produto Real H há 4 para 5 anos. Principalmente o Mast-100, né? É o Mast-100, né? Que a gente tem usado lá bastante, né? O Mast-100 tem dado excepcional resultado. E eu falo uma coisa para vocês, não é conversa de vendedor e de apoiar a empresa que está vendendo, não. Porque se eu usava há 4 anos antes, nós não tínhamos essa parceria, era porque o produto era bom também. Inclusive, a Mast-100 tem essa questão voltada para a produção de leite. Porque assim, você vai tratar uma Mast-100, automaticamente você entra com produto químico num lugar que não é muito bom você usar produto químico. E a homeopatia vem de encontro com isso, né? Sem dúvida, né? A homeopatia, ela vem de encontro, ela te traz uma segurança melhor. E tem outro detalhe, ele cai o consumo no... Vamos falar que a homeopatia, ela é 100% que não vai ter que usar algum tratamento? Não, não é. Temos que ser claros nisso. Mas ele elimina 95% tranquilamente dos casos graves. Quando a Mast-100 é muito grave, você tem que tratar com antibiótico. E muitos dos casos, você perde a vaca, perde teto, prejuízo enorme, né? Para o segmento da gente. Descarte imediato. Imediato, imediato. Não tem jeito, né? Então, nós temos que... Então, a partir de quando você usa regularmente produto, sempre... E ele fica com custo até bom de você poder usá-lo, diferente de quando você tem que fazer um tratamento que você tem que entrar com uma carga pesada de produto, o próprio Mast-100, como também se, no caso, em medicação, entendeu? Exatamente. E nós acompanhamos hoje lá o manejo. Não dá nem para se chamar de manejo. Aliás, o manejo é o tradicional. Todo dia tem que se misturar o preparo da alimentação para os animais. Ok. Dentro desse preparo está a homeopatia. Quer dizer, não aumenta um manejo a mais na propriedade. É o trabalho diário que tem que ser feito. O medicamento é acrescentado junto ali. Não dá trabalho nenhum, bem dizer. É, o trabalho é o mesmo. Se você tem que tratar dos animais. Você pega lá a medida certa, que é por vaca, coloca ela no misturador. O ideal é você ter um misturador. Mas se você for um pequeno produtor também, você fazer lá na batida, lá na betoneira, que é um custo baixo para você bater. Ou na própria inchada. Você põe lá com o peso. Tem uns 10 vacas, coloca. Ou 100 vacas. Você faz uma mistura homogênea, que é o ideal que tem que ser. E nós tivemos para acompanhar a produção do Marcos, lá da produção de leite. E segurando firme lá. Os animais estão firmes e fortes. Porque tem muito manejo, tem muito cuidado, muito planejamento para se manter isso. É, olha, nós tentamos fazer um custo operacional também que seja compatível ao que você produz de leite e com o que você pode dar para o animal, né? Tem que se pagar. Tem que se pagar. Ao mesmo tempo, você também não pode, em certas épocas do ano, que nem ocorreu esse ano, nós vemos com falta de chuva. Março, abril, maio e junho. Aqui ficou 90 dias sem chover. Sem cair uma gota de água. Então, você vem, aí veio uma chuva em junho muito boa. Quando foi, veio mais 60 dias sem chover, como estamos agora. Agora que nós estamos chovendo, agora que voltou a chuva. Ontem veio, deu uma pancada, que hoje um pouquinho... Então, se você não tiver, dá uma condição, que às vezes você tem que investir num trato, você vai ter problemas. Você vai perder dinheiro mais lá na frente. Você vai deixar de emprenhar a vaca, porque ela não vai emprenhar. Ela vai ser uma produção mais curta de leite. Outra situação também que você pode ter uma série de problemas aí para a produção futura desse animal. Então, tem hora que às vezes você tem que pôr a mão no bolso e investir, entendeu? E o trato é tudo, né? E o trato é tudo, né? Mas se você ver hoje aí, eu vou falar aqui, tem gente que fala, pô, mas com o que você está tratando lá? Porque a minha silagem de milho acabou. Hoje eu estou tratando com um bagacinho de cana, que é o que nós temos para oferecer. Porque não existe na região outro produto para me comprar, que eu não consegui. Eu perdi duas safras de milho esse ano lá, que plantei, não colhi, por causa da seca. Então, nós temos que se emoldar, né? E se emoldar, isso aí tudo tem seus custos, mas tudo tem que fazer o investimento pensando para o futuro, né? E por falar em futuro, o que vem por aí dentro do cronograma da Leilo Sul? É, olha, a expectativa nossa na Leilo Sul é, a partir de janeiro, nós retornarmos alguns leilões presenciais, que é o que eu falo, que é os leilões grandes que nós temos, né? Que é em abril, por exemplo, nós temos o Leilão Precoce Total, que é um evento que eu coloco aqui dentro do recinto aqui em Bataguaçu, 3 mil animais aqui, eu tenho os currais de ferro, montos currais, né? E a gente tem esse leilão aí que vem, que é um dos maiores leilões do Estado, né? Do Mato Grosso do Sul, onde oferta os produtos melhores criadores de bezerros, né? De qualidade aqui em Bataguaçu, né? Que é, essa é a nossa intenção. Vamos manter os leilões todas as segunda-feiras, que todas as segunda-feiras nós temos nossos leilões virtuais pela web, né? Certo. E aí vamos também ter o ano que vem, que se Deus quiser, nós vamos voltar ao nosso Leilão Sul Agronegócio 13 anos. Já estive aqui, é uma feira grande, é uma feira forte. Nós montamos aqui os pavilhões, são 3.200 metros de área coberta, tudo indoor, né? Que é na segunda semana de julho, já está marcado, segunda semana de julho, né? Um evento totalmente, com cobertura total também pelo canal do Boi, que ele transmite todos os leilões. Nós recebemos de 4 a 6 leilões aqui em uma semana. E as empresas vêm aqui mostrar seu produto, entendeu? Vêm mostrar aqui o seu produto, é para demonstração, fazemos confraternizações também, fazemos social também aqui em Leilão Sul. Então esse é o nosso carro-chefe para o ano que vem, né? Os leilões presenciais deverão ser poucos com leilões de destaque, né? E depois o leilão, o nosso carro-chefe mesmo, que o grande evento nosso é em abril, né? Em abril o leilão, o precoce total e depois em julho o Leilão Sul Agronegócio 2023. 2023. 2022, desculpa. Ah, é 2022. É 2022. Só que é 13ª edição. 13ª edição. E agora nós vamos, agora com essa parceria, esperamos mostrar tudo isso aqui dentro, à medida do possível aqui no Pecuária Forte, o Leilão Sul Agronegócios, os leilões, a gente ajuda a divulgar por aqui, porque essa parceria vai dar ótimos resultados e a gente vai poder aprender e aprender muito aqui com o Marcos Soriano, esse grande parceiro Real H, nós estamos começando essa jornada por aí. Eu acho que é um ótimo começo, né, Marcos? A gente começar com esse bate-papo aqui e falar dessa parceria que está se iniciando. Sem dúvida, né? Eu acho que as empresas, nós somos empresas aí de consistência no mercado, não começou há um ano, seis meses. Não tem aventureiro aqui, né? Tem uma vida, né? Exato. Tem uma vida e responsabilidade para levar para você, para o cliente, né? O cliente comprador, o cliente que faz parte da Leilão Sul, da Real H, vocês podem ter certeza que eles têm a confiabilidade do que está sendo oferecido, tanto na linha de vocês, como no mesmo negócio de comerciais também. Maravilha. E aqui, encerramos esse bate-papo diretamente das estruturas do Leilão Sul aqui, em Bataguaçu, ótimo, inclusive. Estou na televisão já há algum tempo e, olha, você fez um cenário, um estúdio caprichado aqui, bem funcional mesmo, que você está junto com a equipe do Leilão, trabalhando junto com a equipe da TV. Quer dizer, ficou muito bem planejado isso aqui. Parabéns. Espero mostrar muito mais acontecimentos dentro desse lugar aqui. Vamos sim, estamos nessa parceria, iniciando. E esse estúdio aqui é para o agronegócio, né? Para o produtor que queira fazer o seu evento, o produtor que queira gravar alguma coisa aqui, participar da sua fazenda, e vocês, né? A Real H, que parceira, vamos fazer muitos segmentos juntos aí. Sem dúvida, será uma grande parceria para a pecuária, a gente sabe. Pecuária é forte, Brasil forte! E aí Legenda Adriana Zanotto